E aí pessoal, beleza? Prato aqui com mais um vídeo e hoje Patriarcas eu venho por meio deste vídeo explicar pra vocês o que que tá acontecendo, tá? O porquê que eu não tô postando mais vídeos no canal mas primeiramente eu gostaria de deixar bem claro que eu não parei com o canal, tá bom pessoal? Então não se preocupem, não é por minha conta, não é porque eu não quero, tá? Que eu não estou postando vídeos pro canal, é por causa que aconteceu uma coisa que tá me impedindo de fazer isso Beleza? E eu vou esclarecer isso agora pra vocês nesse vídeo Há três semanas atrás, ou há duas semanas atrás, nem me lembro mais Deu um temporal bem foda aqui, acho que foi três semanas atrás, no Rio Grande do Sul, tá? Porto Alegre ficou devastado, parecia assim ó, cenário de filme, tá ligado? O negócio ficou devastado E como eu moro numa cidade próxima, em Canoas, ainda bem que aqui não aconteceu muita coisa como aconteceu em Porto Alegre Mas mesmo assim eu fui afetado de uma certa forma Como deu um baita de um temporal, pessoal, acabou queimando, tá? O meu monitor que eu uso pra fazer vídeos Certo? E aquele monitor, ele roda os vídeos dos jogos na resolução 1280 por 1024, tá? E tem muita gente que reclama quando eu trago vídeos de outros jogos Que a tela fica meio achatada e tal E por causa disso, né? Mesmo assim eu continue trazendo vídeos igual Porque, pô, eu não vou comprar um outro monitor por causa disso, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte Esse meu monitor, ele acabou queimando, né? E aí, com isso, me impedindo de trazer vídeos pra vocês Aí o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Dois dias depois eu consegui pegar a impressora com a minha namorada O monitor dela Só que o monitor dela, ele possui uma resolução ainda menor Do que aquela resolução que o meu monitor antigo possui Isso daqui, se não me engano, roda 1058 por, sei lá, 720 Alguma coisa assim, sabe? Então, o GTA, outros jogos que ficam ainda mais achatados Você tenta gravar ou jogar Tá ligado? Então, por isso que eu não tava trazendo mais vídeos pro canal No GTA nem aparece tanto a diferença Mas em outros jogos fica ainda pior E como tinha gente reclamando do outro monitor, né? Do que eu usava antes em jogos como H1Z1 E outros jogos assim, que eu faço vídeos além do MTA Eu pensei em não trazer então vídeos por enquanto Até solucionar o problema daquele monitor Eu não sei se a empresa de luz vai me pagar um monitor novo Ou se vai só consertar aquele monitor meu antigo Então, o que eu posso fazer é o seguinte Peraí, antes de eu falar o que eu posso fazer Eu vou explicar outra coisa A prática, mas só agora que tu vem explicar pra nós o que aconteceu, velho Que desconsideração com nós Não, não foi só agora, pessoal Pra quem me segue no Facebook Já tá sabendo isso, ó Faz tempo, tá? Mas é sempre melhor fazer vídeos, né? E postar no canal Nossa, eu dei até mais afinado aqui Pra avisar Porque tem muita gente que não me acompanha na fanpage, né? E eu postei lá Semana passada É, semana passada O que foi que aconteceu Bem certinho lá na fanpage Tá? E nessa última semana Eu fiquei fora Na semana do carnaval Fui viajar pra praia Junto com a minha namorada Certo? E quando eu voltei da praia Eu vi que teve muita gente Que tava comentando lá nos vídeos Que Perguntando se tinha parado com o canal E tinha gente comentando que eu havia parado Sendo que eu não falei isso, tá ligado? Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje Pra deixar claro pra vocês O que aconteceu E o que que tá acontecendo Assim que queimou o meu monitor Eu já registrei Na SSU Que é a empresa de luz Aqui na minha região, né? O O que aconteceu com o monitor E eles ficaram de até 10 dias úteis Virem aqui Pegarem o monitor Avaliarem E darem, né? O alvará Darem o Não é alvará Darem a resposta final Dizer se vão comprar um novo pra mim Ou se vão me ressarcir Vão arrumar aquele dali, tá? Então eu tô torcendo pra que eles comprem Me deem, na verdade, a quantia do um novo Porque não tem mais aquele meu No mercado Então eles vão ter que comprar um equivalente Um equivalente Aquele ali Que custa uns 500 pila E se acontecer isso Eles vão me dar 500 reais E eu boto só mais 100 pila E já compro um Full HD, tá ligado? Aí não vai ter mais aquele problema De ter resolução Fodida Que vocês não gostam nos outros vídeos Mas Eu acho muito difícil isso acontecer É mais certo Que eles apenas consertem Aquele monitor antigo E eu volte a usar ele Então eu tenho duas opções, pessoal Por enquanto Eu posso Ou não trazer nenhum vídeo Até Solucionarem isso daí Tá? Já faz 10 dias úteis E nada desaparecerem aqui Agora segunda-feira Eu vou ligar pra lá E vou tirar, né? Não vou tirar a minha dúvida Eu vou botar os cavalos Em cima dos caras, velho Porque já faz 10 dias E nada deles aparecerem aqui Tá ligado? Então essa semana é certa Que eles vão vir Eles vão ter que vir Tá? Então Enquanto isso Eu tô usando o monitor Minha namorada Que como eu disse Tem uma resolução menor Do que aquele lá Que queimou, né? O meu O que eu posso fazer São duas coisas A primeira é Eu não trazer nenhum vídeo De nada Até resolver esse negócio Do monitor Tá? E a segunda opção É o trazer vídeos Apenas de MTA E de SEMP Que é o que meio que disfarça Tá ligado? A resolução Porque no MTA Tu quase não sente No SEMP Essa diferença De resolução Tá? Então eu poderia Continuar trazendo aí Vídeo de MTA E de SEMP Daí Nos servidores Kevin Geno Survive E outros servidores Subvivência Até voltar então Ou até eu conseguir A remuneração Daquele meu monitor Tá? Bom, então comentem aí embaixo O que você vai achar Essas duas opções Eu acho que eu vou fazer Novamente uma votação Assim como eu fiz Dos vídeos Tá? Então o primeiro link Aqui na descrição Vai ser sobre essa votação Então escolha a opção Que você achar melhor Beleza patriarcas? É isso daí então Tá tudo visadinho Tudo prontinho pra vocês Eu espero que vocês tenham Entendido tudo certo Então por favor Me desculpem aí Por só estar vindo hoje Gravar esse vídeo pra vocês Mas foi aí Dois, três dias no máximo Que eu voltei de viagem Eu tava bem cansado As seis horas de viagem Daqui até Bombinhas Onde eu passei Essa última semana De carnaval Junto com a minha namorada E com a família dela Então eu demorei um pouquinho Pra trazer esse vídeo pra vocês Espero que vocês entendam também Tá bom? Então é isso daí Valeu, falou Boas festas pra vocês Não se esqueçam de ir aí No primeiro link na descrição E votarem na opção De vocês acharem melhor Certo? Valeu, falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E fui